A CIDADE NO BRASIL Um videotape que dentro de mim retrata Todo meu inconsciente de maneira natural Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardas Cantando para a majestade o Sábia A majestade o Sábia Tô indo agora tomar banho de cascata Quero adentrar nas matas onde Oxóssi é o Deus Aqui eu vejo plantas lindas e selvagens Todas me dando passagem, perfumando o corpo meu Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardas Cantando para a majestade o Sábia A majestade o Sábia Esta viagem dentro de mim foi tão linda Vou voltar à realidade pra este mundo de Deus É que o meu eu, este tão desconhecido Jamais serei traído Pois este mundo sou eu Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardas Cantando para a majestade o Sábia A majestade o Sábia Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardas Cantando para a majestade o Sábia Cantando para a majestade o Sábia A majestade o Sábia Ah, tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra deitar Em minha volta a sinfonia de pardas Cantando para a majestade o Sábia A majestade o Sábia E aí pessoal ligado no Cifra Club, eu sou o Léo Eymar E hoje eu vou ensinar a versão simplificada da música A majestade o Sábia Que foi gravada pelo Jair Rodrigues E que tem a participação do Chororó na gravação E nessa aula aqui eu vou usar esse violão Eagle MA663 Bom, essa música foi um grande sucesso da música Sertanejo E ela é ótima pra quem tá começando a tocar Porque ela tem um ritmo só e quatro acordes bem conhecidos Que não tem pestana São esses aqui ó O Sol maior O Ré maior O Lá menor E o Dó maior Então se você ainda não tem muita prática E gosta do repertório de música Sertanejo mais antigo Essa aula aqui é ideal pra você Eu acabei de tocar a música toda E como o ritmo é ao mesmo tempo todo Eu já vou direto pra explicação Eu vou mostrar o ritmo uma vez devagar E na sequência eu vou explicar Bom, a gente vai começar com o Sol maior E vai tocar duas pra baixo Depois duas pra cima E uma pra baixo e uma pra cima Pronto, o ritmo é só isso Na introdução a gente vai tocar desse jeito Ó Você viu que a única coisa que varia É a quantidade de vezes que a gente vai tocar o ritmo em cada acorde Por exemplo, no primeiro Sol maior Ele é tocado uma vez, assim ó E no resto da introdução a gente segue tocando duas vezes, desse jeito ó Só no último acorde da sequência, que é o Sol maior A gente vai tocar o ritmo uma vez só Então, isso é a única coisa que vai variar na música O número de vezes que a gente vai tocar o ritmo em cada acorde Por isso, é só ficar atento na cifra Porque com ela a gente consegue saber a hora certinha de mudar de acorde Então é isso Pra assistir mais videoaulas e aprender mais músicas É só entrar no Cifra Club Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui Beleza? Valeu! E até a próxima! Música